Você já ouviu falar sobre a profissão de técnico de segurança do trabalho? Essa formação foi uma das mais procuradas pelos estudantes nos Institutos Federais de Brasília nos últimos tempos, viu? No UFB está com muita procura para essas vagas. Eu vou conversar agora com a Ariane Bittencourt, ter mais detalhes para a gente, porque falar de trabalho, falar de emprego é muito importante, Ariane, nesse momento que a gente tem tanta gente desempregada, né? Com certeza, Porta Nova, muito bom dia para você também. Um excelente dia para quem nos acompanha de casa, justamente, viu? Nesse período de crise aí em que a gente tem muitas pessoas desempregadas, muita gente tentando novas alternativas, né? Para poder seguir aí, segurar as pontas da casa, a gente traz essa notícia, né? Na verdade, para quem não sabe, o técnico em segurança do trabalho é aquele cara que tem a responsabilidade de cuidar de tudo que envolve a segurança, tanto do trabalhador quanto do ambiente de trabalho, viu? Essa pessoa, Porta Nova, ela precisa, então, analisar os métodos e os processos de trabalho e garantir aí que haja, então, um ambiente minimamente seguro. Eu arrisco a dizer que é uma profissão, inclusive, que deveria, então, estar, pelo menos, prestando consultoria para todas as empresas, né? Para todos os ramos, justamente para garantir a segurança física e também psíquica do trabalhador. Como você adiantou, esse curso foi muito procurado no IFB, foi o curso técnico que teve a maior procura aí, para a gente ter uma ideia. Foram quase 3 mil pessoas inscritas para 40 vagas, viu? Não teve para quem quis e é um curso que dura, então, 3 anos. A gente vem falar sobre ele hoje, Porta Nova, porque é um curso rápido, é um curso que é feito na maior parte dele à distância, tem apenas alguns encontros presenciais, por exemplo, lá no IFB. E, então, é um curso que emprega muito. Por quê? Como você adiantou aí, nesse período de pandemia, a gente tem, assim, existem empresas, né, instituições que são obrigadas por lei a, então, terem um técnico em segurança do trabalho. Algumas delas têm um número X de empregados que elas precisam ter, por exemplo, na construção civil, e aí precisam que um técnico em segurança do trabalho esteja lá justamente para assegurar que tudo seja feito direitinho nas conformidades aí da lei. Agora, nesse período de pandemia, tem muita empresa que, mesmo não sendo obrigada a ter um técnico em segurança do trabalho, está contratando esse pessoal justamente para garantir a segurança das pessoas nesse período, né, em que a gente está muito exposto aí, especialmente quem está na linha de frente, né, quem trabalha nas ruas, com atendimento ao público, pessoal do comércio. Então, muita gente está recorrendo a esse técnico em segurança do trabalho justamente para garantir que a empresa tenha a mínima perda possível de pessoal, para garantir a segurança dos trabalhadores, né. Então, tudo isso tem acontecido e tem agitado esse mercado. Então, inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar uma reportagem que eu preparei para vocês. A gente viu com o pessoal que cuida, que trabalha nesse curso lá, por exemplo, no IFB, na verdade, as pessoas logo ainda no comecinho do curso já encontram muita facilidade para serem empregadas, né. Então, por exemplo, estágios aí, tem muitas vagas para essas pessoas e assim que elas se formam também, elas conseguem emprego muito rápido, é muito interessante. Eu quero te convidar para assistir a reportagem que eu preparei para vocês a respeito disso, com mais detalhes sobre o que faz um técnico em segurança do trabalho. Vamos lá. O Samuel está no último período do curso de técnico em segurança do trabalho no Instituto Federal de Brasília. Mesmo com tanto desemprego, ele arrumou um trabalho logo de cara. Não tinha completado nem dois meses de direito de curso. Houve a oportunidade de participar de um processo seletivo para estágio numa rede de atacarejos aqui do Distrito Federal. E eu fiquei meio em dúvida se participava, né. Estava no primeiro módulo ainda, vendo as primeiras matérias. E eu participei e no fim eu fui aprovado, comecei a estagiar. Para quem não conhece a área, o professor Brito explica o que faz esse profissional, que passou a ser ainda mais solicitado durante a pandemia. Algumas empresas, elas não são obrigadas legalmente a ter o técnico de segurança. Mas, como a gente está passando por uma preocupação no nosso dia a dia, as empresas, elas procuram esses profissionais para que elas possam retomar as atividades de forma segura dentro dos seus ambientes laborais. A procura por esse curso é grande, viu. Somente aqui no campus de Ceilândia, no último processo seletivo, foram quase 3 mil inscritos para 40 vagas. Professor Brito, da onde vem ou por que tanta concorrência? A explicação é porque, primeiro, a gente tem a questão do curso ser uma modalidade à distância. Então, o aluno, ele não fica 100%. Ele trabalha 20% do curso dele é presencial e os outros 80% ele é à distância. E temos também outros diferenciais dentro do próprio curso, que é a questão do nosso corpo técnico. Temos mestres, doutores, especialistas na área de segurança. Vamos falar um pouquinho, então, do que um técnico em segurança do trabalho faz, né. Vamos tentar demonstrar o que você separou para a gente aqui. Esses equipamentos que estão aqui na mesa são equipamentos para medir o estresse térmico, tem equipamento para medir, fazer a dosimetria do ambiente de trabalho. Quando tem um ruído muito excessivo, o que o trabalhador, ele não pode receber uma carga sonora muito grande no seu ouvido. Então, ele aprende a manusear esses equipamentos, tem equipamento aqui para você medir a luminosidade do ambiente de trabalho. Você não pode receber também uma carga excessiva de luminosidade. Esse aqui é para medir a quantidade de vento no ambiente de trabalho, para você ter um conforto térmico adequado. Aqui é para a gente fazer uma simulação, no caso de você ter algum problema de alguém passando mal, você faz uma massagem cardíaca. Tem também equipamentos que a pessoa observa como que é a vibração, também no local de trabalho, aquelas pessoas que trabalham em ônibus, caminhões, enfim. Você não pode ter uma vibração excessiva. Ter a oportunidade de ver profissionais trabalhando ali no dia a dia, como eles lidam com o colaborador, como eles lidam com os trabalhadores da empresa, isso é muito rico, porque você agrega muito valor às suas experiências. E foi o que aconteceu comigo. História bacana essa do Samuel, né? E eu já sei que você quer saber quanto ganha um profissional nessa mesma função. Espera só um pouquinho aí, enquanto a gente confere se há vagas para técnico em segurança do trabalho. Eu já te conto um pouco mais sobre isso. Valeu. Bom, a gente já em seguida vai continuar nesse assunto. Eu vou chamar a Ariane ao vivo agora também, vou continuar com ela aqui, a nossa conversa. Porque, como tudo nesse momento, Ariane, houve muita mudança causada aí pela pandemia. E essa área também deve ter sido afetada. Além da gente falar de vagas, vamos tratar de como é que está o comportamento, como é que está a formação nesse momento. Pois é, Porta Nova, exatamente. Então, nesse momento de pandemia, como deu para perceber um pouquinho aí no VT, justamente por saber o que esse pessoal faz, a gente percebe que a procura por esse profissional está maior. Então, o mercado precisa de técnicos em segurança do trabalho. Então, especialmente aquelas pessoas mais qualificadas, é muito aquela coisa que, às vezes, existem vagas sobrando porque falta mão de obra qualificada. Então, muitas vezes, quem cursa esse curso técnico aí, que requer pouquíssima coisa, só precisa ter o ensino fundamental e já está indo para o ensino médio. Então, geralmente, vai ter muita facilidade de encontrar trabalho. A gente fez uma pesquisa, Porta Nova, rápida. A gente, o pessoal da produção do DF no ar. E na internet, em redes sociais, a gente encontrou mais ou menos 20 vagas aqui no DF e também no entorno disponíveis. Essas vagas distribuídas entre empresas da construção civil, indústrias, comércio e também no setor alimentício. A gente conversou, inclusive, mais um pouquinho sobre esse mercado e tem uma entrevista exclusiva para você agora. Vamos lá. Devido à pandemia e às recomendações do Ministério do Trabalho, está ocorrendo uma mudança cultural. Muitas empresas que não eram obrigadas a contratar estão contratando técnico de segurança e percebendo a importância desse profissional para a retomada das atividades e para garantir a qualidade da segurança e saúde do trabalho. O técnico em segurança do trabalho é um profissional que tem uma vasta gama de atuação. Aqui no DF, ele pode atuar principalmente no setor hospitalar, no ramo da construção civil ou em empresas do setor alimentício. O processo seletivo vai variar de acordo com a empresa, mas, em geral, em empresas pequenas, será uma entrevista diretamente com o contratante. Já a empresa de médio ou grande porte será um processo seletivo composto geralmente por duas etapas. Na primeira, uma entrevista com um RH ou um psicólogo para avaliar habilidades como comunicação e trabalho em equipe, que são essenciais para esse tipo de trabalhador. A segunda etapa seria uma entrevista com um profissional da área de segurança do trabalho para avaliar o domínio do conteúdo técnico, como as normas regulamentadoras e o reconhecimento de riscos no ambiente do trabalho. Bom, tá aí. Pelo que a gente está vendo, Ariane, tem demanda para essas atividades, tem formação, a gente está vendo aí também tem oferta de formação e tem muita gente desempregada. Então, pelo que a gente tem visto, isso tem variado bastante, as vagas ficam abertas muito pouco tempo, né? Abre vaga, o pessoal já corre atrás e já ocupa. Então, tem que estar procurando, tem que estar esperto nessa área, procurar uma boa formação e ficar de olho também nas oportunidades. Agora, o pessoal quer saber média salarial para essas atividades, Ariane. Pois é, a gente quer falar um pouco sobre salário, né? Essa reportagem que a gente preparou, ela fala um pouquinho mais sobre isso, já vou chamar ela, mas já adianto que, para começar, é uma média salarial até bastante boa, viu? Nesse período que a gente está vivendo aí de pandemia. Então, só reforçando uma coisa, Porta Nova, que eu queria falar aqui, o seguinte, a gente vê muitos profissionais adoecendo, né? Por exemplo, agora nessa batidona aí de pandemia, o pessoal da polícia, o pessoal que está nos hospitais, muita gente adoecendo por conta da pressão, às vezes no ambiente de trabalho que não é o ideal. Então, olha só a importância desse pessoal, né? Eles realmente têm um trabalho que muitas vezes é desconhecido, mas que é fundamental para fazer a roda girar, né? Então, agora, vamos falar de salário, né? Eu convido você a assistir a segunda parte dessa reportagem. Vamos lá. Bom, e já que você quer saber sobre salário, vamos com as informações agora. De acordo com o sindicato da categoria, o salário para um técnico em segurança do trabalho varia entre 2 e 3 mil reais. Mas, para o Samuel, a remuneração é proporcional ao esforço do profissional. Eu não busquei a área de segurança do trabalho por conta da questão de remuneração, né? Mas eu vi que a remuneração, ela quem faz é o profissional, né? Independente do cenário, segurança do trabalho em qualquer outra. Se você se dedica, se você aprende, se você não para de estudar e continua tendo a humildade de aprender, você consegue aumentar a sua capacidade de gerar valor para as empresas e de gerar resultados. E, para finalizar, o professor Brito conta para a gente quem pode fazer esse curso. Estudantes que tenham terminado o ensino fundamental, aí esses estudantes, eles vão entrar no nosso ensino médio e eles vão ficar aqui conosco por três anos. E também, os estudantes que já terminaram o ensino médio, eles vão entrar para uma modalidade subsequente para o curso nosso que ele é à distância. Sendo que, desse curso, à distância, 20% das aulas são presenciais e 80% ele faz na modalidade AD. Bom, está aí o serviço completo, técnico em segurança do trabalho, uma das profissões que tem chamado muita demanda para os cursos de formação. A gente vai tratar muito de profissões de trabalho nas próximas edições do DF no Ar. Agora está na hora do intervalo 8 e 6 e depois, na volta, a gente vai falar sobre o estresse dos animais durante essa pandemia. Há animais que não querem mais se separar dos donos e tem gente precisando de ajuda de adestradores. A gente já volta em intervalo rápido. Transcrição e Legendas Pedro Negri